Gente, olha, é notório a todos os cidadãos de Montes Claros de Goiás que a Prefeitura tem conseguido manter a cidade limpa e as ruas bem cuidadas. Com exceção de pequenos trechos esburacados de ruas do Residencial Aliança, é inegável o trabalho proativo do secretário Divino Arle de Andrade na manutenção e cuidado das vias públicas da cidade de Montes Claros. Bom, fim do ano está chegando e a equipe de trabalho tem redobrado o seu serviço porque é período de chuva, a gente sabe que é complicado manter tudo limpo. Mas a Prefeitura de Montes Claros de Goiás, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos, está preparando a cidade para as festividades de fim de ano. As praças, ruas, avenidas, os trevos estão sendo revitalizados para receber as centenas de pessoas que vêm passar o fim de ano com os familiares aqui em Montes Claros de Goiás. O secretário municipal Divino Arle de Andrade falou a nossa reportagem sobre o que está sendo feito nos serviços urbanos aqui da cidade. Confira a reportagem. No período de fim de ano, os esforços são intensificados para preparar a cidade para receber as centenas de novos visitantes que escolhem Montes Claros de Goiás como destino para celebrar com suas famílias. O secretário Divino Arle de Andrade expressa seu agradecimento à população pela colaboração na preservação da limpeza das praças. Essa cooperação é fundamental para manter um ambiente agradável e acolhedor. Então a gente vem percebendo que as pessoas vêm, cada vez vai ajudando a mantelas limpas, até mesmo porque tem lixeira nelas, né? A gente pede para quem vê alguma coisa caída, não é feio, não é vergonha nenhuma baixar, às vezes pegar uma lata de refrigerante, baixar, pegar uma garrafa, qualquer coisa, e colocar dentro da lixeira. As praças é nossa, as praças são lugar de visita, com esse calor que anda fazendo, né? É interessante a gente ver que as praças à noite, finais de semana, elas são cheias, são frequentadas, frequentadas por pessoas de todo tipo, né? Por pastores, por evangélicos, pessoa da igreja católica, comerciante, o idoso, a criança. Então vamos manter elas limpas, né? O vandalismo vem acabando, graças a Deus, né? E a gente pede para quem vê qualquer tipo de vandalismo, denunciar, e a gente pede essa ajuda, porque vem chegando agora o período de chuva, fica complicado a gente cuidar dessas praças, porque a grama cresce muito, às vezes nasce mato, e não é só aqui, é nitrevo, é dentro do próprio córrego Carandá, que corta a cidade ao meio. Então, quando chove, além de rodar a terra, o mato sobe, as árvores crescem, então dobra o trabalho da secretaria. E quando a população entra no meio, tentando pelo menos manter, às vezes não é necessária essa ajuda, mas simplesmente manter, não jogar lixo, né? Agendar o container, ir na secretaria pedir uma ajuda, né? Pra remover, pra moer algum galho, já facilita muito pra cidade continuar limpa. A gente percebe que tem muita cidade no entorno de Montes Claros, que tá descuidada, desdeixada pelo poder público, que as prefeituras, o gestor, não vem dando atenção necessária, mas o que tá acontecendo aqui é o contrário. Então o prefeito, ele tem deixado a secretaria de obra e serviço urbano bem à vontade nesse quesito de tá fazendo a manutenção, limpando, porque isso também é caro, né? A manutenção é cara. Ela começa ali desde um veneno, às vezes passando pelo petróleo, passando por linha, passando por tesouras, ferramentas, a própria mão de obra que é alta, adubo, reposição de planta, não é barato. Com o início do período chuvoso, a ventania tem causado a quebra de galhos de árvores, resultando na sujeira das ruas da cidade. O secretário tem se dedicado à realização de podas, porém, ele solicita a colaboração da população para informar a secretaria sobre eventuais podas realizadas pela Equatorial Energia. Essa comunicação é essencial para que o recolhimento dos galhos seja feito de maneira rápida e eficiente, contribuindo para a limpeza e segurança das vias públicas. A gente viu que muitas cidades, com esse vendaval, com o clima quente, igual venteno, caiu muitas árvores, problema em rede elétrica. E a gente vem notando que no nosso município, graças à podagem das árvores que vem realizando, não aconteceu isso. Foram poucas árvores que caiu com esses vendavais nesses finais de semana. E a gente comunica que o serviço de podagem de árvore retornou. E, inclusive, se a gente perceber, eu quero pedir a ajuda da população, que se, de repente, a Equatorial for fazer uma limpeza em alguma parte elétrica e cortar galhos, que o responsável pelo imóvel de onde foi retirado esses galhos nessa limpeza, que foi feita a rede elétrica, procura a secretaria de imediato para a gente estar moendo esses galhos. Porque, se não dá um vento, esparrama essas folhas, e quando seca, se torna impossível moer. O moedor não quebra se moer galho seco. Então, a gente vem pedir a ajuda da população, que se a Equatorial passa a podar, não avise de imediato para a gente. E que ter paciência, que a gente está passando setor para o setor. A gente vem cortando as mais altas, que vem tentando pegar na rede elétrica, as mais perigosas, algumas que estão morrendo, algumas rachadas, para tentar eliminar isso aí. Segundo o Divino Arle de Andrade, a população tem contribuído de forma significativa para a limpeza urbana, demonstrando que o povo está consciente. O agendamento de containers tem sido constante, resultando na remoção eficaz de uma grande quantidade de lixo. O secretário orienta a população a entrar em contato com a secretaria antes de descartar nas calçadas itens como móveis velhos e outros objetos, enfatizando a importância do agendamento prévio. Eu quero pedir também à população que quando tiver alguma coisa para descartar, por exemplo, um móvel usado, uma geladeira, uma máquina, um guarda-roupa, um sofá velho, ela liga na secretaria, procura de imediato, não precisa nem agendar o container, basta você chegar lá ou ligar para a gente e a gente para o caminhão e retira de dentro da própria residência. Não jogue nem calçada, não coloque nas calçadas, nas sarjetas, vamos tentar manter limpo. E, por exemplo, a gente anda aqui na cidade, a gente vê que muita gente tem um tijolinho, um pedacinho de pau, um pedacinho de madeira. Quando a pessoa vê que o vizinho pediu um container, coloca lá dentro, qualquer coisinha que você tem no seu quintal, coisa mínima, não é encher o container que o vizinho pediu, mas você pode muito bem ir lá e descartar, às vezes um pedaço de madeira que você quer jogar fora, um pedacinho de qualquer coisa que sobrou de material de construção, aproveita esse container. Então, quando a população ajuda, quando a população entra nesse clima, é muito bom, sobra espaço para a gente trabalhar mais, embelezar mais, trabalhar melhor. Além disso, Divino Arley solicita a colaboração dos comerciantes da cidade, pedindo que evitem descartar caixas de papelão e outros resíduos nas calçadas. Ele destaca a importância de observar os dias corretos de coleta estabelecidos pelo pessoal da limpeza da prefeitura. Essa cooperação é crucial para manter a cidade limpa e organizada, beneficiando toda a comunidade. Eu quero pedir para os donos do supermercado, para o empresário, para não estar colocando caixa de papelão, para não estar colocando esse tipo de dejeto sobre calçadas. Deixa num cantinho da loja, num cantinho do supermercado, num cantinho da empresa, porque quando você coloca isso na calçada, além de ser uma poluição visual, como anda ventando muito, esparrama no meio das ruas, e é horrível para quem está transitando, é horrível você chegar na porta de uma empresa e estar suja. A secretaria tem todo um cuidado, a gente está tentando manter as avenidas de comércio, as avenidas principais varridas, limpas, o máximo possível, e a gente não pede a colaboração das empresas, do comércio local, para estar ajudando também. Divino Arle de Andrade enfatiza que, aos sábados e domingos, a prefeitura não realiza serviços de limpeza. Por esse motivo, ele solicita a colaboração dos proprietários de bares, de lanchonete, de padarias e estabelecimentos similares, para manterem à frente de seus estabelecimentos limpos e bem cuidados. A barreção, ela vem sendo feita em todas as ruas do município, no decorrer da semana, porém, a gente sabe que sábado e domingo não tem a limpeza pública, a prefeitura não abre sábado e domingo. E a gente percebe que muitos comerciantes, em especial donos de bares, donos de restaurante, lanchonetes, panificadora, principalmente distribuidora de bebida, não vêm cooperando com a limpeza. A gente pede que, já que não tem essa limpeza aos finais de semana, que o proprietário do ambiente, aqui ele ganhou dinheiro com isso, porque quando a pessoa usa a calçada, usa, foi realmente para ganhar dinheiro, e a gente acha muito bom o comércio girar dinheiro. Porém, vamos girar e ajudar. Vamos varrer a porta, colocar uma lixeirinha, é uma lixeira barata, coloca uma lixeira, vai, pega esse lixo, vamos ajudar a manter a nossa cidade limpa, até mesmo porque aos finais de semana, que a população sai para a rua para divertir, aos finais de semana que a gente tem um tempo para poder estar indo no igreja, no supermercado, numa praça, e a gente quer a cidade limpa. A manutenção da limpeza é fundamental para gerar benefícios no município, refletindo não apenas em um ambiente agradável, mas também sendo um sinal de educação e cuidado por parte da comunidade. Cidade limpa é educação, Cidade limpa é turismo, Cidade limpa é cultura, Cidade limpa é valorização de imóvel, então Cidade limpa envolve uma gama de, vamos dizer assim, de qualidades para o município, e a gente pede ajuda então, principalmente os donos de distribuidores de bebida, padarias, bares, supermercado, para estar fazendo essa ajuda com a gente. Eu agradeço a população, que eu vejo que a gente passa e vê, inclusive eu sou um, que quando eu tenho tempo eu varro ali minha calçada, varro minha porta, ensaco meu lixo, eu agradeço muito a população, porque isso aí é um sinal de educação e de cuidado com o município. A Prefeitura tem realizado a substituição das lâmpadas da iluminação pública por lâmpadas de LED. Caso alguém perceba que alguma lâmpada esteja queimada, é importante anotar o número do poste e entrar em contato com a Secretaria, para que seja feita a substituição imediata da lâmpada danificada. Essa colaboração é essencial para manter a eficiência da iluminação pública, contribuindo assim para a segurança e bem-estar de toda a comunidade. O prefeito Vilmar Maciel, ele vem substituindo as lâmpadas por lâmpadas de LED. É um presente muito grande para o nosso município, porque são lâmpadas bonitas, claras. Então, se o vento, de repente, virar algum poste, virar alguma haste dessa, a população procura a Secretaria, apesar que a gente fique constantemente verificando isso aí, mas que a população também pode ajudar. Se houver alguma, por exemplo, esse período de chuva queima muito lâmpada, é comum a queima de lâmpada nesse período. Então, a gente pede os apagão também que está tendo, infelizmente, algumas lâmpadas não aguentam. Então, a população, ela pode chegar na Secretaria, procurar a gente, leva simplesmente o número do poste e o endereço. Por exemplo, todo poste tem um número nele. E aí você pega o nome da rua, o setor, o número desse poste, e a gente tenta fazer o mais breve possível essa troca dessa lâmpada. A gente não quer ninguém no escuro. É muito ruim realmente ficar no escuro. Divino Arle pede à população que denuncia eventuais descasos de serviços prestados ou que deixam de ser prestados pelos servidores da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos. A gente pede a ajuda da população para estar denunciando. Denuncia. Não gostou do serviço de coleta? Denuncia. Não gostou do serviço de iluminação? Denuncia. Não gostou do serviço de podagem? Denuncia. A gente está ali para melhorar, para ajudar. Aliás, nós somos pagos para fazer a cidade realmente ficar cada dia mais bonita. E a cidade mais bonita, o imóvel valoriza, as pessoas que vêm de fora vêm, além de investir, quer morar dentro do município. O secretário reconhece os esforços dos construtores da cidade por evitar o uso indevido de ruas e calçadas. Os entulhos de construção estão sendo colocados em containers e não estão utilizando as ruas e calçadas para disposição de areia, tijolos e bitoneiras. E eu quero agradecer os pedreiros, porque, de certa forma, eles estão ajudando muito. A gente já teve muita conversa, às vezes algumas discursões, umas vezes a pessoa gosta, outra não gosta. A gente vem percebendo que a maioria dos pedreiros, os construtores, vêm ajudando, evitando de colocar terra em cima de rua, de calçada, areia em cima de ruas e calçada, porque isso aí, quando chove, é um transtorno. É muito difícil o rapaz sair do meio da rua. Rapaz é com sol quente, porque não tem como rapar, se não for no período, com sol quente. Então, eu agradeço muito esse pessoal aí da construção por estar nos ajudando, por estar colaborando. Algumas pessoas estão até cercando as obras, a gente percebe que estão cercando essas obras com alambrado. Isso facilita muito a limpeza do município. Eu agradeço. Divino Arle pede à população que denuncie eventuais descasos de serviços prestados ou que deixam de ser prestados pelos servidores da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos. Essa atitude é fundamental para garantir a transparência, a eficiência e a qualidade dos serviços públicos, permitindo que a administração municipal tome as medidas necessárias para corrigir eventuais problemas. A gente pede a ajuda da população para estar denunciando. Denuncia. Não gostou do serviço de coleta? Denuncia. Não gostou do serviço de iluminação? Denuncia. Não gostou do serviço de podagem? Denuncia. A gente está ali para melhorar, para ajudar. Aliás, nós somos pagos para fazer a cidade realmente ficar cada dia mais bonita. E a cidade mais bonita, o imóvel valoriza, as pessoas que vêm de fora vêm, além de investir, quer morar dentro do município, e isso aí tudo é uma cadeia. Quanto mais limpa, mais bonita, mais valorizada, mais comentada, mais falada, e a gente vem percebendo que todo mundo está nesse ritmo, de cidade limpa, é cultura, educação. Divino Arley expressa seus agradecimentos à sua equipe de trabalho e ao prefeito, pelo apoio concedido na realização de suas tarefas de limpeza e cuidado da cidade. A gente percebe que hoje, dentro do nosso município, a gente percebe que já não tem tanto entulho. A gente passava a vir entulho e entulho, isso aí gera um apunhado de doença, é rato, é barata, é caranguejo, escorpião, cobra, lacraia, muita coisa foi removida. A gente percebe que quando a população ela ajuda nessa coleta, agenda, esse contêiner, facilita para a gente. Quando eu falo facilita, sobra tempo para a gente estar arrumando as praças, embelezando os trevos, plantando flores, hoje a gente conta com viveiro, então quanto mais a população ajudar, e vem ajudando de fato, é visível que a população vem ajudando, mais vai sobrar tempo para a gente embelezar as praças, embelezar os trevos, embelezar o que tem que ser feito no município. Agradeço ao Sinair, agradeço ao Dilmar, agradeço a minha equipe inteirinha de coração, porque é eles que realizam o trabalho, eu agradeço a população, e eu agradeço o senhor, Vilmar Maciel, pelo senhor estar ajudando, liberando, sempre que possível, a gente sabe que o município está em crise, não é só o nosso, o Brasil inteiro, acho que o mundo inteiro está em crise, mas dentro de um limite o senhor vem ajudando a nossa secretaria cada vez mais se embelezando o município. Muito obrigado. Obrigado.